E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de stories lá de dentro do message. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo após isso venho até em APPs e dentro de APPs procuro por ver todos os aplicativos, procuro pelo aplicativo agora message ou então facebook, no caso o meu celular já está atualizado e vai aparecer facebook, você seleciona, logo em seguida vem até em notificações, dentro de notificações você vai estar procurando pela opção de stories. Como vocês estão percebendo está ativada essa configuração e vou estar desativando ela apertando aqui do lado esquerdo enquanto o meu sininho já foi desativado. Então no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.